Olá, boa tarde. Depois de um fim de semana perfeito aqui em Santa Catarina, com muito sol e calor, vamos continuar com temperaturas elevadas e com céu de brigadeiro. Olha só, como a gente pode ver nas imagens de satélite, o tempo permanece seco, com predomínio de sol e poucas nuvens pelo estado. Agora à tarde, as temperaturas sobem. Deve fazer mais calor na região oeste, com máxima de 34 graus. Mas aqui no litoral também deve esquentar. Os termômetros vão ultrapassar os 30 graus nesta segunda-feira. E para amanhã, a previsão é de tempo firme, com sol em todas as regiões. Na madrugada, as temperaturas ficam mais amenas, principalmente na Serra Catarinense. E no resto do estado vai fazer bastante calor. Em Criciúma, no sul, as temperaturas chegam aos 33 graus. A boa notícia é que a semana continua assim. Já as temperaturas ficarão mais elevadas ainda. E olha só. Obrigado.